Olá, comisseiros! Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história de quando eu fazia estudar para o INSS. Na época de estudar para o INSS, eu fui lá, eu não tinha muito dinheiro para pagar, por exemplo, um curso em top, eu pagar, por exemplo, um QConcurso da Vida. Aí eu fui lá no mais barato, que na época estava começando ainda a prova de questões. Na época de graça, depois que passou um tempo, eu comecei a cobrar 20 reais anuais, eu aceitava bem de graça. E comecei a fazer questões, 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 quem for lá hoje, meu perfil vai estar lá ainda. Você vai ver que eu fiz para o INSS na faixa de 15 mil questões para pagar a prova. Muitas questões. Então, era para ter tirado um nótão. Então, por que eu estou falando, eu falei no título do vídeo, fazer questões não te leva à aprovação? Por que? Eu fazia questões da maneira errada. Eu queria número. Eu queria número. Ou seja, que lá tinha um perfil, você comparava perfil com as outras pessoas, tinha lá quantas questões você fez, quantas questões você fez, tinha um ranking lá. Aquele ranking lá, gente, engana muita gente. Por que? Fazer, 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 fazer questões não é a mesma coisa com um cara fazer menos questões, mas de qualidade, do que apenas fazer um monte de questões. Eu chegava assim, fazia, questão se é braço, se é certo e errado, né? Então, eu respondia uma questão lá e já olhava, aí errei, passava para outra, e acertei. Aí eu tentava decorar as questões. De maneira errada. Não adianta, você não vai decorar a resposta de questões. Você tem que entender a questão. Você tem que entender a banca. Entender por que a banca coloca isso errado. Por que a banca coloca isso certo. O que acontecia? Quando eu fazia, fazia, fazia questões, daqui uma semana, duas semanas, fosse fazer as mesmas questões, as mesmas questões que eu já tinha acertado antigamente, eu acertava de novo. As questões que eu errava, eu acabava, acabava errando novamente as mesmas questões. Por que? Eu não aprendi. Eu só estava fazendo papel de número. Só estava conseguindo número. Eu pegava, por exemplo, se fosse questão de múltipla escolha, eu fazia e eu olhava só que é a questão certa. Eu não olhava as outras alternativas porque estava errado. Apenas marcava e eu olhava. Acertei, errei, acertei, errei, acertei, errei, acertei, errei. Então, se fazer, fazer, fazer por fazer, é melhor nem fazer. Se você estudar de maneira certa, objetiva, você passar no seu concurso, olha, está fazendo a palavra da Sebráspia. Na época, a LCS era a Sebráspia. Você olha, por que essa alternativa está errada? Essa alternativa é errada. Que palavrinha você está usando que deu errado? Quando você vai fazer outra questão que deu errado de novo, compara que a primeira usou as mesmas palavras, usou palavras sinônimos. Oh, jamais aqui, mas a outra usou nunca. Um é sinônimo jamais e nunca. Porque se eu nunca vou fazer uma coisa, eu jamais vou fazer essa coisa. Aí eu fui notando algumas coisinhas, mas eu só fui notar isso depois que eu fiz a prova do INSS. Porque depois a gente já fez centenas de concursos. Fiz os TRT Tudo, TRF, TRE. Eu saí fazendo um monte de concursos. Fazendo um concurso, eu fui percebendo que cada banca tem uma peculiaridade. Cada banca coloca uma questão errada de uma maneira. Cada banca gosta de cobrar uma coisa. Então, às vezes, eu pegava a questão para responder e já sabia que estava errado ou certo em determinada alternativa, sem nem olhar muito pela matéria. Só pelo jeito que a banca falava. Aí você está estudando de uma maneira certa. Vamos fazer a questão da FCC? Olha, letra A, está certa. Como que ela colocou essa questão certa? Como que ela colocou a letra B errada? Por que que ela colocou, por exemplo, tem banca que pega o artigo todo bonitinho e troca o número. Esse é daquele tipo de banca que apenas coloca tudo certinho e troca só o número. Ou coloca um prefixo antes de uma palavrinha, um sufixo depois de uma palavrinha e deixa o resto tudo certo. Ou é daquelas banca que você tem que interpretar e levar para o dia a dia. Por exemplo, igual eu fiz um vídeo essa semana aqui na Direito do Trabalho da Banca Fumarque, né? Que provavelmente vai fazer o concurso do TRT de Minas Gerais. Aquela banca, eu resolvi todas as questões sem ler o Direito do Beneficiado. Sim. Porque é um tipo de banca que se você trazer para o dia a dia, a pessoa viver esse dia a dia, você responde a questão fácil, fácil. Ela não é aquela banca amarrada na lei. Que nem existe várias bancas aí que ainda presa demais na lei e você tem que decorar a lei para acertar. Por quê? Eles vão pegar a lei e trocar uma palavrinha da lei. A Fumarque, eu já não precisei disso, tá? Assista o vídeo, você vai entender o que eu estou falando. Então, quando eu falei no vídeo que não adianta fazer questões para passar, eu estou falando assim, não adianta você fazer questão por fazer. Você tem que entender não só a matéria, porque existem três tipos de fazer questões. Existe aquele tipo assim, você assistiu a aula, leu o PDF, você vai fazer questões logo em seguida, para acabar de fixar a matéria. Aí sim, você não tem que ficar muito pensando na banca, não. Você só está olhando a matéria, fixar aquele conteúdo. Pronto, aquele tópico. Existe outro tipo de questão, depois que você vai fazer, mais para frente, quando você estiver fazendo a revisão, notar muito as minúcias da banca. Olhar muito bem o que a banca põe. Olhar muito bem como é essa pegadinha. Dá referência às alternativas erradas. Porque é ali que você vai ver como que ela colocou a errada. Qual que é a característica dessa banca de colocar a questão errada. O terceiro passo, eu falei, o primeiro passo é fazer depois que você se viu a aula. O segundo passo é esperar alguns dias você esquecer a matéria e olhar essas minúcias da banca. O quarto, o segundo passo, o terceiro passo agora, é fazer simulados. Por quê? Simulados, você vai juntar as duas primeiras etapas. Fazer simulados, você tem que saber a teoria. Então, as sessões que você fez para decorar a teoria. As sessões que você fez para conhecer a banca. Aqui no simulado, você vai olhar o que você aprendeu dessas duas. Porque no simulado, você vai fazer o tempo da prova, os minutos que a prova te deu. Você vai fazer como se fosse a prova. Então, você vai ter o tempo lá. Aí você vai anotar em casa. Se você realmente sabe ou não sabe. Aí é um tipo que você não vai ficar olhando alternativo nativo a mais. Porque você vai fazer que nem na prova. Na hora da prova, não dá tempo você olhar alternativo. Ficar fazendo essas minúcias. Você já tem que saber. Você já tem que bater na hora do simulado. Bater assim. A pegadinha está aqui. A pegadinha está ali. Ah, isso aqui é por causa da matéria e tal. Então, você já tem que saber a teoria. E já tem que saber como a banca cobra a pegadinha. Porque é ali que você vai saber. Dependendo dessa nota do simulado, a nota do seu problema não vai ser tão diferente não. Tá? Acostumo ser isso. Geralmente, quando a gente faz simulado. Igual, simula realmente. Simulado é simular a situação de prova. Sem parar. Sem ninguém chamar você para conversar. Sem você olhar o celular. Tá? Como se fosse a prova mesmo. Se você fez isso, sua nota vai ser bem parecida com a da prova. Então, ali você vai olhar. Qual a quantidade de acerto que eu fiz. Tá? Então, eu vou recapitular. Faça questões depois que você assistiu ao. Primeiro passo. Faça questões depois de alguns dias. Você olhar as minúcias da banca. Você conhecer a banca. Conhecer as suas pegadinhas. Conhecer como ela põe a questão errada. Terceiro passo. Depois de mais um tempo, você faz o simulado. Para ver se você já esqueceu o que você aprendeu na parte 1. Se você já esqueceu o que você aprendeu na parte 2. Chegando na aula dessa prova, você já tem que saber. Ó, eu demoro demais em determinada matéria. Ó, em determinada matéria, eu consigo fazer mais rápido. Em casa, você vê isso. Eu não estou conseguindo fazer toda a prova no tempo de prova. Eu tenho que aprender a fazer a prova mais rápido. Em casa que a gente faz esses testes, tá? Então, o que a gente aprendeu hoje nesse vídeo? Não adianta fazer questão por fazer. Faça a questão para aprender ou a matéria ou... E questão para aprender sobre a banca. Aí, você vai estar evoluindo sempre e sempre. E vai chegar no momento que você bater o olho e falar... Tá certo e tá errado. Muitas vezes, até sem saber o conteúdo inteiro, tá? Se você gostou desse tipo de dica, escreva no canal. Dicas gratuitas para passar em concurso público. É aqui no Concurseiro Nômade. Estarei sempre ajudando vocês. No máximo que eu puder ajudar. Trazendo sempre materiais de qualidade e gratuitos para todo mundo, tá? Então, se inscreva no canal para não perder o nosso próximo vídeo. E assistam esses vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora. Não sei que lado estão aparecendo ou não. Assista esses vídeos também, vão sempre estar te ajudando. Tenho certeza que um desses aqui vai ser útil para o seu concurso.